Então, crente comilão está em pecado? Sim ou não? Lucas 21, 34 diz assim, E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos coitados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. A palavra grega, que também é traduzida por orgias, além de glutonarias, está relacionada ao desejo sem controle, tanto pela comida, quanto por... Espera aí. A palavra grega, que também é traduzida por orgias, além de glutonarias, está relacionada ao desejo sem controle, tanto pela comida, quanto por outra coisa que traga prazer, sem limites estabelecidos. Glutonarias, em Gálatas 5, 21, é uma palavra que faz referência a... Abre aspas. Uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida ou a qualquer outro prazer. Historicamente, o grego komos refere-se ao grupo de devotos do deus vinho, daco. Glutonarias é uma palavra que tem a ver com, abre aspas, rebeldia não refreada e desgovernada. É diversão que se degenera em licenciosidade. Fecha aspas. Com o passar do tempo, contudo, este termo foi adquirindo gradativamente um sentido de devassidão. Talvez você não seja aquele cara que transa com todo mundo. Talvez você não seja aquela menina que saiu com todo mundo. Mas talvez você seja aquele crente que come igual um condenado. É importante parar pra pensar no pecado da glutonaria com a mesma cautela que pensaria no pecado da prostituição. Afinal, ambos estão na mesma lista. Galatas 5, versículos 19 a 21. É, pra Deus não tem essa não, tá na mesma lista. A pessoa se preocupa em evitar pensamentos impuros, mas mergulha a fundo naquela comida carregada de gordura e de açúcar. Imagine um irmão de oração, templo do Espírito Santo, viciado em frituras. Mas, da mesma forma que devemos vigiar quanto aos pecados sexuais, religiosos e sociais, não podemos deixar os nossos outros desejos sem controle. Afinal, se não formos conduzidos, afinal, se nós formos conduzidos pelos nossos desejos, nós vamos cometer muitos desatinos, seguindo por um caminho de insensatez. Se puder fazer paisagem, tá bom, Robson? Em vez de fazer só em pé, retrato, fazer paisagem, tá? E aí, nisso, a foto, retrato é em pé e paisagem é na horizontal, entendeu, Fernando? Não, não, só a foto mesmo, tá bom. E aí, nisso, a gente, a não ser que seja um trecho bem curtinho. E aí, observe bem, por mais que amemos a Deus e que Deus nos ame, vai chegar a hora da colheita. É, a gente vai crescer assim, Pio. É, torresmo. É, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pícola, se num pão com jangeline. É, uma hora a fatura na vida chega, gente boa. Porque a nossa vida não é só aquele momento do chomp, 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 chomp. A nossa vida é uma sequência de momentos, entende? É o feijão com gordura hoje, é a batata frita com gordura trans amanhã, é aquela caixa de bombom, é aquele refrigerante, é aquela comida açucarada, né? E você vai, bota isso, um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. Aí, nisso, aquele açúcar branquinho que você come, para aquele açúcar ficar branquinho, imagina o que você colocou para fazer aquela faxina, hein? Imagina. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, observa aqui, né, que precisamos vigiar. Por mais que amemos a Deus e por mais que Deus nos ame, vai chegar a hora da colheita, uma hora a fatura da vida chega. Porque a nossa vida não é só aquele momento. A nossa vida é uma sequência de momentos. Lembra? Não olhar a vida em forma de foto, olhar a vida em forma de filme, certo? O problema não reside em querer prazer. Mas na busca frenética de um prazer sem moderação. Afinal, uma pessoa que tem um desejo sem controle, seja por comida, seja por qualquer coisa que traga prazer, sem nenhuma noção de limite, está prejudicando tanto a sua saúde, quanto os seus relacionamentos. Imagine como seria a sua vida se você precisasse fazer uma cirurgia por causa de alimentação inadequada. Como seria o futuro da sua família se você ficasse debilitado por causa de alimentação inadequada. Como seriam seus relacionamentos se, por causa de uma busca frenética por prazer, viesse uma colheita amarga para a sua vida, no trato com familiares, pessoas da igreja e assim por diante. E eu não estou me referindo a Deus, que é misericordioso. Refiro-me à sociedade, que não é misericordiosa. Pode parecer estranho, mas desconfio que vivemos numa sociedade hipócrita. Somos estimulados por ela diariamente a praticar determinados pecados. No entanto, quando somos flagrados em determinados pecados, para os quais fomos estimulados a praticar, as pessoas começam a falar de nós. Quem que já reparou isso? Se você é um cristão, todo mundo fica incentivando você ao erro. Vai lá, mané, vai lá, mané. Olha lá, fulano. Olha só, rapaz, tu tá perdendo, cara. É mais ou menos assim, quando você incorre em tal erro, a pessoa que lhe persuadia, talvez seja a primeira a falar coisas do tipo, por isso que ela não tá em igreja. Porque eu não quero ser crente igual a fulano, não quero ser crente igual a você. E quando não fala diretamente pra você, comenta com os outros. Olha lá, fulano. Eu escutava tantas palavras dele. Aí, ó, ó lá. E, ou é isso, ou é mais ou menos assim. É triste. Contudo, essa é a sociedade em que vivemos. Não digo que você precisa viver corretamente por causa da sociedade. Você deve ter um compromisso consigo mesmo. Vou cuidar da minha saúde. Vou cuidar da minha alimentação. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Claro, você tem que fazer isso num compromisso consigo. No entanto, não se deixe levar pela necessidade de aceitação social. Ah, eu vou comer isso, eu vou beber isso. Pô, já não comeu? Já não bebeu? Fez sua cota ali? Tá bacana. Ah, mas por que eu tô com esse problema de saúde por causa da festa de fim de ano? E aí eu lembro que um determinado, não sei se foi um nutricionista ou personal trainer, que falou, a questão não é o que você come do Natal ao Ano Novo, mas é o que você come do Ano Novo ao Natal. Você bota na conta de uma semana, mas você tem que pensar como é que foi o ano todo. Como você viveu? O que você comeu? O que você bebeu? Você, por exemplo, bebeu refrigerante ali na festa da igreja. É uma coisa. Agora você bebe refrigerante de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Mas é muita tentação na rua, não é isso? Não. Tentação, cara. Até você morrer, vai ser isso sempre. Passando a rua, tá com fogo, teve um joelho quentinho. Então, é. Como é o bom? É o joelho, é o torresmo, é a feijoada, todo dia, toda hora. É o doce de amendoim, é a piscola, é a praça de alimentação, é o bacon, e vai. É a calabresa, todo dia, toda hora, sem parar, vai. Até que chega uma hora que o corpo fala assim, chega! E aí, quando o corpo faz isso, velho. Mas não pode comer, gente, é que a gente vai ser muito bom. Não, então, mas você acabou de falar que a tentação é todo dia, toda hora, sem parar. Vai! Não, mas o senhor ora, mas o senhor já quer que a gente vai querer, então, é. É o almoçamento, né? Entende? Todo dia ela faz tudo, sempre. Bem, assim, uma coisa é você degustar algo uma vez ou outra, só que... Socialmente. Só que a gente não tá falando... É, só que é o seguinte, do jeito que você falou, não parece negócio socialmente. Não, não, não é absolutamente nada, porque eu tô falando assim na rua, velho. É muita tentação. Então, aí, então, é que é o caso. É o que eu tô falando, por exemplo, o crente não bebe, o crente não fuma, mas o crente come. Até a hora que o corpo fala, chega! Domingo agora, eu tenho nada. Você não quer morar numa casa cheia de barata, né, mas o que... Não, mas o senhor não pode. Fala. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, vai ser sábado, check-up, né? A voz do senhor, o exame do corpo e tal, lá, vai ter médico lá, tudo lá. Sim. Vai dar auto, não sei o que, aquela coisa toda. E domingo, nada combina. Você tem que levar um prato. Aí, você, vai ter sopa de velho, vai ter arroz, vai ter um padrão, vai ter um... Você tem uma mesa farta, mas quando terminar o mundo da noite, os irmãos vão ver. Aí, tá aquela mesa assim. Pô, mas isso não é tandatinho. E você não precisa comer com o olho. Não, eu digo assim. Por exemplo, quando tem coisa assim na igreja, você não pode pegar um pouquinho de cada coisa. Mas, aqui, ó. Thunder! 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 Thunder, cara! Uou! Pode começar um pouquinho. Aí, velho. Tem irmão que parece até a torre com a bela. Aí! Aí! Aí, satanás fala assim. Tá facinho. E aí, nesse caso, observa bem. É, desse jeito. E, então, é importante lembrar que, assim, a pressão social existe. A propaganda na televisão. A propaganda na internet. Entende? A gente sabe que isso existe. E aí, você não quer ser o extraterrestre da parada. Pô, cara. Seja. Entende? Seja. E aí, nesse caso, é... Talvez, você tenha falhado no seu compromisso consigo mesmo. Neste caso, assuma novamente. Ué, falhou, assuma de novo. Deus, com certeza, está de mãos estendidas para você. Portanto, perdoe-se. Aí, a gente já está fechando os pecados pessoais, né? Então, se outras pessoas não lhe perdoarem, entenda que você fez algo que as magoou, que as ofendeu. Espere que elas vejam você retomando sua vida e não fique fazendo chantagem emocional para que elas voltem a acreditar em você. Esse é o problema. A gente peca e a gente acha que todo mundo tem que perdoar a gente. Não, ninguém tem que perdoar a gente. A gente tem que produzir frutos de arrependimento. A pessoa perdoar a gente é problema dela com Deus. E você não pode cobrar isso dela. Você a feriu. Você traiu. Você magoou. Se ela jogar na cara a vida toda, pô, foi você que começou isso. Ela tem que perdoar a responsabilidade dela com Deus. Você não pode ser juiz dela. Você pecou contra ela. Você tem que pagar a sua fatura. E entender que essa é a fatura que você tem por ter pecado contra alguém. A Bíblia não fala assim, você tem algo que você não vai ter. Sim, mas você percebe que assim, você não pode ser juiz do outro. Não. Você tem que entender que é o seguinte, por exemplo, imagina. Olha só, olha só. Eu pego contigo cem reais. Digo que vou pagar terça-feira. Você pegou o dinheiro que era de pagar a conta. Uma coisa é o seguinte, ó, Roberto até te emprestaria, mas é o seguinte, não tem. Ah, tu tá mentindo. Não, não tá mentindo. O dinheiro da conta não é o dinheiro que você pode me emprestar, porque é o dinheiro da light. Não é mais teu. Mas aí você deixou de pagar a conta de luz pra me emprestar. Aí eu vou e começo a atravessar a rua, andar por outro lado, aquele negócio todinho. Aí lá na frente eu vou e fico assim, poxa, Robson, a Bíblia diz que tu tem que perdoar o teu irmão setenta vezes sete. É muita sinfadeza da minha parte. Eu fui um cachorro, eu fui um sem vergonha, eu fui um salafrário. Então, o que eu tenho que fazer? Produzir frutos de arrependimento. Se um dia ele me perdoar, é problema dele com Deus. Agora eu tenho que fazer o quê? Nunca mais outra vez. Não posso fazer isso com o Fernando. Não posso fazer isso com o Marco. Entende? Se um dia o Marco me perdoar, obrigado, Senhor. Mas se ele não me perdoar, é fatura que eu tenho que pagar. Essa é a situação. Mas será que se a pessoa não perdoar, ela vai carregar isso com o resto? Mas aí o problema dela é com Deus. Você já perdoou. Isso. O problema é que o vacilão, o vacilão quer exigir que os outros perdoem. Não, cara. Se eu trair a minha mulher, eu tenho que amargar esses irmãos. Mas eu quero dar uma... Ah, não. Minha mulher tem que me perdoar. Não, não tem que me perdoar nada não. Ela é Deus. Ela é Deus e o diabo, sei lá, o raio do pacto. Se ela jogar na minha cara todo dia a caramice que eu fiz, ué, eu fiz, pô. Eu não sei se está dando para eu entender. É assim, eu não posso cobrar perdão dela. Eu tenho que produzir frutos de arrependimento. Ou seja, de partir dela vem com o perdão. Deu para perceber que é o seguinte, eu preciso perceber que a gente peca e a gente fica monitorando o perdão do outro. Esquece o perdão do outro, a fila andou. O que você tem que fazer é viver uma nova vida. Eu não sou mais aquela pessoa. E se a pessoa jogar na sua cara, realmente, você está certo, você não está errado não. Eu falhei. E eu estou me esforçando aqui para isso nunca mais acontecer. Pô, tu lembra que você fez aquilo? Lembro. E eu sofro todo dia quando eu lembro disso. E eu estou me esforçando para nunca mais acontecer. Aí não. Aí o que eu faço? Não, Robson. Mas se tu é homem de Deus, tu tem que entender que eu falhei. Tu tem que entender que eu sou humano e não consigo ser perfeito. Não, você pegou emprestado e não pagou. Aceite agora. Aceite agora. Ou pelo menos fosse sujeito outro para chegar e falar assim, poxa, Robson, não consegui o dinheiro para te pagar. Mas é o seguinte, eu tenho o meu rádio aqui. Eu tenho isso aqui. Eu tenho não sei o que lá. Essa é a situação. Entende como é que é o negócio? Agora a pessoa, por exemplo, ela vacila e ela ainda quer, por isso que eu não gosto de fazer negócio com o crente. Não gosto. Não gosto porque o crente vacila contigo e ele ainda quer bancar, ele quer jogar na tua cara que tu está chateado. Pô, mas que pastor você é? Que não apertou o solto? Ah, cachorro, salaflário. Na hora que ele, na hora que você precisou, você vem com a cara limpa. Agora quer ser meu juiz. Se ela, se a pessoa aparecesse com o pastor, imagina que faz com o solto. Aí, tu fala, ô, fedorento, por que que eu inventei você ser meu juiz, você não é seu próprio juiz? E veja assim, que cachorrada eu fiz? Pô, o pastor tem dificuldade dele lá, não sei o que, ele pegou os 20 reais que tinha ali para me ajudar no negócio, aí eu, o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá no trailer, eu estou indo lá no trailer do Zé, para fazer uma presença com a mulher, comprando, né, um lanche aqui, não sei o que, não sei o que lá. Pô, ele está lá, está comendo arroz com feijão, não pode comprar cartela de ovos, porque ele me emprestou e eu disse que precisava procurar emprego. Aí quando o dinheiro vem, ao invés de eu pagar ele, eu fiz outra coisa. Aí, aí o bonito quer cobrar de mim perdão? Então, eu não sei se vai perceber que é o seguinte, não, olha só, você pecou, é aquele caso, né, se as outras pessoas não lhe perdoarem, entenda, que você fez algo que as magoou, as ofendeu, que você as ofendeu, espere que elas vejam você retomando sua vida e não fique fazendo chantagem emocional, para que elas voltem e acreditem em você. É bom lembrar que seu erro prejudicou os outros, por isso, não exija perdão, entretanto, perdoe-se, Deus já perdoou você. Deu para perceber a situação? Você deve se perdoar. Eu conheci uma irmã, que já está na casa de seus 60 anos, e ela falou para mim que ela não se perdoava por um aborto que ela fez na juventude. aí eu falei, olha, Deus já perdoou você. E eu li para ela aquele texto, né, se o coração te condena, maior é Deus. Deus é maior do que o seu coração. Então, é o seguinte, Deus já lançou esse pecado no modo de esquecimento. Vida que segue. Ou seja, ela fez o mal? Claro que fez. Ela assassinou no ventre uma criança indefesa. Verdade. Só que é o seguinte, Deus a perdoou. Está dando para entender? Então, é onde eu quero chegar, sabe assim, às vezes, a pessoa não consegue perceber, que é assim, ela deve se perdoar. Deus a perdoou. Agora, ela não pode ficar botando o dedo na cara dos outros, e os outros perdoá-los. Deu para entender? Então, que eu e você possamos estar atentos a essas obras da carne. muito cuidado com a bebedice e com a glutonaria. Cuidado para você não prejudicar seu organismo, sua família e sua moral por causa de bebedice e glutonaria. Que você não prejudique a sua saúde e os seus relacionamentos por causa de bebedice e glutonaria. Que você tenha muito cuidado no âmbito pessoal, em como você está conduzindo sua vida. submeta o seu corpo a exercícios físicos, a uma alimentação saudável. Tenha um lazer que não prejudique seus relacionamentos. Os gregos aqui, os romanos, se divertiam o quê? Charopando, comendo, botando tudo para fora para comer de novo. Mas é o seguinte, não, tenha um lazer que não prejudique os outros, que não prejudique sua saúde, que não prejudique sua família, o seu trabalho, a sua profissão e a sua história. Imagina, o camarada, por exemplo, ele perde o emprego porque vai trabalhar doidão, meu Deus do céu. Imagina, o cara precisa de emprego, tem salário e família, tem pensão de filho para pagar, tem conta, compra, a mulher grávida, e aí, pô, ele chega doidão no trabalho. Entende? Ou então, de repente, o cara tem diabetes, se enche de carboidrato, aí daqui a pouco está todo ferrado, tendo que amputar, ficou cego, um monte de coisa. Entende? Então, sabe assim, não prejudique a sua vida, monitore seus hábitos, instalando bons hábitos, substituindo os maus hábitos. Seja uma bênção, por onde quer que você vá, para os outros e para si mesmo. Show! Pecados pessoais. Amém? Então, a gente fecha esse bloco aqui e que, diante do que a gente falou, que a gente possa pensar sobre os pecados pessoais.